Meninos e meninas, o Willi aqui, tudo bem com vocês? Como é que está todo mundo por aí? Tudo na paz? Esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist aqui no canal, uma playlist focada no Léo App, o Léo App, se você preferir, ou só o Léo, o aplicativo da UniaCel. Eu vou mostrar várias coisas nessa playlist. Através do Léo você consegue estudar, fazer as provas, parte financeira, abrir chamado, acessar trilha de aprendizagem, consegue acessar o encontro virtual a partir do Léo. É um aplicativo completo que a UniaCel tem para você. Beleza? Sem mais delongas, bora lá para o primeiro vídeo. Vamos combinar aquela coisa, se esse vídeo for útil para você, você vai ajudar o canal, vai se inscrever, vai ativar o sininho e vai deixar o seu like nesse vídeo aqui. Beleza? Bora para o vídeo então. Pessoal, como vocês estão vendo aí na tela do meu smartphone, eu já baixei e já instalei o Léo App aqui. Não tem segredo em instalar o Léo App. Eu vou deixar o link, se você precisar fazer o download dele, na descrição desse vídeo aqui. Ele é compatível com dispositivos Android e com dispositivos Apple. Beleza? E nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar como você acessa a tua conta no Léo App. Lembra que para acessar a tua conta lá no Ava, você precisava do teu número de matrícula, arroba aluno.uniaselv.com.br e a tua senha era a primeira letra do teu nome, maiúsculo, arroba o teu número de CPF sem ponto e sem traço. Aqui no Léo App, como vocês estão vendo aí, é muito mais simples. Olha lá, para podermos customizar conteúdos e condições especiais para você, informe a seguir seu CPF e data de nascimento. Então, para acessar a tua conta do Léo App, você vai precisar do teu número de CPF e da tua data de nascimento. Então, vamos colocar aqui o CPF, tá? Vamos lá. Beleza, vamos preencher aqui. Data de nascimento agora. Feito isso, ir, né? Entrar. Ele vai carregar e vai acessar o Léo App, como vocês estão vendo aí, né? Vai acessar aí todo o teu conteúdo, do teu curso, as tuas informações. E aí, estamos dentro aí do Léo App. Olha que beleza. Carregando as nossas informações. E aí, está tudo aqui, olha lá. Evolução do semestre, os cursos livres, Masterclass, saiba mais. Beleza? E aí, é assim que você vai acessar aí o teu, né? A tua conta no Léo App. Beleza? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, provavelmente, aqui do lado, deve ter, né? Duas outras janelinhas com dois outros vídeos que também vão te ajudar. Dá uma assistida e faz aquelas coisas de YouTube pra gente. se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e até o próximo vídeo.